Provavelmente você já ouviu alguém dizendo algo do tipo Cresça o máximo que puder, mas nunca se esqueça das suas raízes. O sábado é exatamente esse lembrete semanal de como tudo começou. Ele nos lembra de tudo o que somos e tudo o que podemos vir a ser. Em meio a estressante correria diária, tentando cumprir todas as metas, as atividades, pagando contas, fazendo compras, lutando para conquistar o sustento, parece que o tempo passa muito mais rápido do que em qualquer outra época. Mas então o sábado chega, nos relembrando do que é fundamental, nossas raízes, o ponto de partida de tudo. Enquanto tanta gente se pergunta de onde vim, para onde vou, o sábado nos mostra que o que realmente tem significado para nós existe apenas por ter sido criado por Deus. Assim como você e eu também só existimos por isso. Esse dia é um despertador que não falha. Com extrema regularidade e precisão, ele desponta semanalmente, nos anunciando que tudo pertence ao Criador. Aquele que nos colocou aqui, o Deus que no princípio criou os céus e a terra, um ato que continua sendo o fundamento de toda a fé cristã e do qual o sábado é o sinal irrefutável e insubstituível. Você já sentiu a alegria de desfrutar do sábado como esse lembrete de Deus das suas origens? Você gostaria de entender um pouco mais do porquê de esse dia ser tão importante para nos manter ligados às nossas raízes e ao nosso Criador? Durante essa semana examinaremos esse sinal no contexto da aliança do Sinai. Eu me chamo Wanderson Ferreira e quero te convidar a aprender junto comigo como podemos nos unir mais a Deus através dessa linda aliança. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, queremos estar o mais próximos de Ti possível, Senhor. Queremos estar alinhados à Tua vontade e estarmos unidos a Ti. Por isso, ajuda-nos, Senhor, a termos uma aliança contigo. Queremos fazer a Tua vontade e desfrutar desse dia especial ao Teu lado. Dá-nos esse privilégio e essa bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.